Vamos, 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 vamos! Tem de um, tem de um. O primeiro lançamento é para Arrascaeta, por cobertura, bate o Arrasca! Gol! É do Flamengo! Arrascaeta! Na cavadinha, no toquinho... Não, 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 não A fusão aí, a fusão rapaz, segue o momento apoteótico aqui do time com a torcida, é o Bruno Henrique agora, olha que bonito A fusão aqui Amém. Amém. Amém.